Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para você bloquear o cartão do banco original. Você que tem conta no banco original e perdeu o seu cartão, foi vítima de algum delito, enfim, precisa bloquear o seu cartão aí com urgência, você pode fazer isso pelo próprio aplicativo. Só seguir o passo a passo, você vai abrir aí o aplicativo do banco original e vai acessar a sua conta, vamos lá. Ok, eu entrei aqui na minha conta do banco original, está aqui a página inicial do aplicativo e aqui na página inicial do aplicativo você vai ver esse ícone menu aqui no canto superior direito, você vai clicar aqui em menu, ok, vai abrir essa página aqui. E aí você vai encontrar essa opção aqui, cartões, tu vai clicar aqui em cartões e aí vai abrir essa página aqui e aí tem a opção aqui, bloqueio e segunda via do cartão. Aí no caso você vem nessa opção, bloqueio e segunda via do cartão e aqui você vai colocar aqui o seu motivo do bloqueio, você vai marcar aqui ó, o cartão está danificado, o cartão foi perdido, o cartão foi roubado, o cartão foi extraviado. Você vai marcar alguma dessas opções e selecionar continuar e aí vai dar andamento aí no bloqueio do seu cartão do banco original. Não vou continuar aqui porque eu não quero bloquear o meu cartão, é só um vídeo demonstrativo, você segue esse passo a passo, seleciona continuar que o seu cartão será bloqueado. Para quem precisa aí fazer o bloqueio com urgência, você faz isso pelo próprio aplicativo do banco original. Então é só essa dica rápida aí para quem não sabia, qualquer dúvida deixa um comentário aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui!